Sucesso da aventura! Olha o vermelhão! Vai! Mas isso é... Uma serestada Vem assim, música nova, vai! Sexta, duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado tolo, idiota E do outro lado miserável Ou malvada E o peito chora Eu nessa ainda E no som do carro tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô bloqueado Ou te dou por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação De um celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vir Pra você o meu amor Não vale não Eu vou secar um litro desse vermelhão Isso é uma serestada Eu lembrei que eu tô bloqueado Vou te dou por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação De um celular de um desconhecido Que confusão Bebida antes de matar ela humilha Pode ter certeza que o jogo vira Se pra você o meu amor não vale não Você é caro o litro desse vermelhão Mas isso é uma serestada